É, é o que a gente tem feito, tanto na questão das nove linhas, quanto na questão do cartão benefício. O cartão benefício, a gente não está incluindo o seguro, o prestamista, que é onde estoura a comissão do correspondente. E no empréstimo novo, agora, da abertura das nove linhas, você também consegue incluir o prestamista. A gente não faz isso e procura colocar nas melhores taxas. Começou a digitação, Sandro? Ontem, ontem começaram a liberar esteira das digitações para quem tem nove linhas. Então, ontem já foi um belo desafogo para quem está aí nesse sufoco. A gente está vendo a nossa ideia surtir efeito para o pessoal. E eu não sei se é importante a gente falar do vucu-vucu que deu, essas questões aí, mas o Ricardo Silva, ele cometeu uma gafe nessa MP106. Eu fico bem tranquilo de falar isso que eu falei para ele. Foram colocadas duas emendas com o mesmo propósito. Na emenda 18, fala da abertura de margem para servidores e da ampliação da quebra das linhas. E na 19 também tem essa questão. E aí, colocou o nome de muita gente ali. Mas a gente não está aqui para brigar para quem é o pai da criança. A única preocupação que eu tive com o vucu-vucu que deu era, de repente, eu não poder falar que a ideia surgiu daqui sabendo que surgiu. Foi essa a minha única preocupação. Mas aí, quando eu vi a emenda número 18, fiquei mais tranquilo com isso. Então, só para deixar tranquilo com vocês aí. Então, até para esclarecer isso aí. Não, até para esclarecer isso aí. O que aconteceu com relação a essa situação? Até então, eu mesmo não sou um conhecedor dos consignados, porque eu não sou usuário e não sou correspondente. Correspondente. Então, assim, a questão das nove linhas, e o meu conhecimento é a questão jurídica, como qualquer advogado conheceria. Então, a questão das nove linhas era uma questão até que, para mim, não sabia o efeito prático, não sabia a relação prática sobre isso. Aí foi você, até para esclarecer, você trouxe primeiro o argumento de que deveria ter a décima linha, lembra? E aí, teve uma reunião, e eu gostei o João, e o João falou, não, mas depois, se tiver a décima linha, o pessoal vai querer a décima primeira. Então, o ideal seria eliminar. Aí eu te perguntei, falei, Thiago, e aí? Você falou, não, vamos eliminar. É a chamada do vídeo, está vendo? Dez linhas do consignado. Primeira vez que eu estou com o assunto foi isso. Exato. Aí foi depois dessa live que você teve com o João, que o João mesmo me falou, o ideal seria não ter as nove linhas, mas não ter a décima linha, mas eliminar. Esse seria o ideal. Pode até causar um transtorno de contratos de crédito muito baixo, mas poderia ser. Aí eu redigi o texto, eu redigi o texto, mandei tanto para o Antônio Furtado quanto para o Ricardo. Agora é assim, eu mando, quem puder apresentar primeiro, manda. Então, o Antônio Furtado estava em viagem, se eu não me engano, e o Ricardo falou, opa, vou apresentar. Ele me falou, Sandro, teve outra pessoa também que me falou sobre a questão das nove linhas. Vou incluir. Não me preocupei em saber em quem era o que se tratava. Mas assim, esse é o texto, foi redigido por mim. E, cara, acho que é questão muito pequena, Thiago. Tá, isso aqui é uma luta de todo mundo, cara. Isso é uma luta de todo mundo. Questão pequena, cara. Todo mundo tem mérito nisso aí. Eu não tenho mérito nenhum. A única coisa que eu fiz foi redigir. Não foi uma ideia minha. E assim, acho que desde o início eu fui muito claro com relação a isso. Tanto com você, tanto com o João, a hora nenhuma eu deixei de dar o mérito. Falei, olha, a ideia que foi acatada, tanto que está no texto. Tanto que está no texto. Mas é isso. O importante é que as nove linhas foram eliminadas e está lá no texto. Tanto é que se você olhar, o texto é o mesmo para as duas. Mas é uma questão que o Ricardo me falou, me pediu. Não vi nada demais. E eu acho que não seja motivo de algazarra para ninguém. Acho que a pessoa que perde tempo com isso está perdendo tempo com coisa pequena. Acho que a gente tem brigas muito maiores para a gente traçar aí. Enfrentamentos muito maiores, né, meu amigo? E se unir. O que eu sempre briguei, desde lá de trás, quem conhece a luta desde o começo sabe que eu não comecei do lado do Sandro, do Felipe. Eu não conhecia eles. E a partir do momento que eu conheci, eu migrei para cá, né? A gente teve uma conexão. A gente vê que bate as nossas ideias. Nós não somos seres iluminados que descemos do céu para influenciar vocês. Cheio de erro. Temos erros, temos acertos. E humildemente conseguimos fazer a quebra das linhas. E se eventualmente um dia eu tiver uma ideia assim, olha, eu quero aumentar o salário do aposentado em mil por cento. E alguém tomar a frente e conseguir, eu vou ficar super feliz também de ter contribuído e aberto o olho das pessoas para conseguir isso. Agora, acho que ao invés da gente se degladear, a gente pode se unir. Que fica muito melhor do que se atacar. Eu acho que se atacar não é inteligente, aqui é o canal consignado inteligente. E a gente age com inteligência, não com desinteligência. Quando tem uma briga na polícia, a polícia chega e fala, está tendo uma desinteligência, que eles não falam nem briga, né? Então não vamos ser desinteligentes. Vamos manter o nível da conversa e brigar sempre pelo nosso público, que é o aposentado e pensionista, ao invés de trazer problemas para eles aqui. Eu acho que se eu vir aqui despejar os meus problemas para eles, eu vou estar sendo bem sacana, porque eles têm muito mais problemas que a gente. Pode ter certeza disso. Então a gente tem que trazer solução, fazer o olho deles brilharem, como hoje eu vou fazer um estudo de causa aqui, depois que eu liberar o Sandro, que ele vai começar uma live no canal dele às seis horas, que é para acabar com a minha audiência mesmo. Mas eu vou continuar aqui. Talvez, acho que o Felipe está chegando aí também, ou o Milton. E aí a gente continua. Se não conseguir, eu vou seguir em solo, fazer esse estudo de caso, para mostrar que às vezes você pode usar essa graninha do auxílio-benefício, para poder quitar alguma coisinha que está ali parada com os juros um pouquinho te incomodando. Você pode pegar uma parcela que não vai ficar tão salgada. Sandrão, fica à vontade para puxar o seu assunto aí, que o meu roteiro, por enquanto, a meta foi batida. Você vê que meia horinha hoje foi mais do que o suficiente. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred, aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. Certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred, e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.